Aconteceu que um diretor nosso estava discutindo com esse cidadão da Comissão Técnica do ABC e eu falei para ele, volta com as duas derrotas que vocês tiveram para o Potiguar para Natal. Nisso, ele me chamou de imacaco. Eu e começamos a tocar insultos, eu chamei o nosso vice-presidente, que é advogado também, fomos até o comandante da polícia e pedimos a autuação desse cidadão. Aí prontamente o comandante foi, autuou ele, levou para a delegacia, eu e o nosso vice-presidente, o advogado segundo, fomos para a delegacia também e foi instaurado um inquérito, um BO contra ele. A gente sabe que é um país de uma miscigenação grande e que esse caso é corriqueiro, né, que está acontecendo e as pessoas da sociedade ainda estão ao nosso lado, né.